Música Sabe aquela frase que a gente sempre fala, o mundo não gira, ele capota? Ela se aplica muito bem para a carreira do ator Dhan Yaman, que será o protagonista da campanha de promoção do turismo da Turquia na Itália, o qual será lançado no próximo mês. O Departamento de Cultura e Turismo da Embaixada da Turquia na Itália escolheu Dhan como rosto para o relançamento do destino turístico turco no mercado italiano. Dhan foi escolhido porque ele é um dos atores mais popular e mais querido pelo público italiano no momento. O ator tornou-se protagonista da campanha de comunicação que pretende mostrar a Turquia em diferentes aspectos, da comida, a natureza, da beleza das paisagens marítimas, a sua história, além de destacar os pontos turísticos mais simbólicos do país, a Capadócia e Istambul. Segundo Riza Haluk Sonar, diretor do Departamento de Cultura e Turismo da Embaixada da Turquia na Itália, Dhan Yaman está no coração dos italianos e ele é a melhor pessoa para reafirmar as maravilhas da sua terra. A ideia é começar a divulgar a Turquia na Itália, enquanto o setor turístico retoma aos poucos sua capacidade e os viajantes voltam aos poucos para visitar a Turquia após o controle da pandemia. Em um vídeo divulgado no Instagram na conta oficial da Embaixada da Turquia da Cultura e do Turismo, o ator deixou um recado, abre aspas, Saudações a todos os amigos da Turquia, estou esperando vocês em breve em meu país para descobrir suas belezas, um abraço, tchau, fecha aspas. Além disso, a página mostrou os bastidores das gravações realizadas na Itália, onde o ator mora atualmente e se prepara para a série Sandokan. E não parou por aí, a marca de roupas com o ator Garoto Propaganda na Turquia, Tudors, parabenizou Dhan nos stories com a seguinte mensagem, abre aspas, Dhan Yaman participou da gravação para a Cultura e Turismo de nosso país na Itália, desejamos sucesso contínuo, fecha aspas. Depois de várias polêmicas, a carreira do ator que parecia estar comprometida em seu país natal, ressurgiu como uma fênix e aproveitou uma nova chance que surgiu na Itália. O recomeço trouxe várias coisas boas para a vida profissional e pessoal de Dhan, inclusive se tornar o rosto de uma campanha turística da Turquia. E isso é o que eu chamo de uma virada de jogo incrível. Para finalizar esse vídeo, queria agradecer aos fã-clubes do ator que postam tudo sobre ele nas redes sociais. Vou deixar o link de duas páginas no Twitter que sempre pego as informações para atualizar vocês aqui no canal e me ajuda bastante a elaborar as pautas sobre Dhan com todas as novidades dele, principalmente na Itália. Links das páginas no comentário fixo desse vídeo. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!